Boa tarde, meu grande amigo, Péricles de Souza, você disse tudo nessa abertura. Aqui é o clube de quem bebe. Estamos aqui no bairro Nova Suíça, na esquina com a Avenida Amazônia, o Cefete está ali do outro lado, o trânsito intenso. Mas eu estou aqui para ouvir o torcedor nesse sabadão mais curto, mas não menos faminto, viu, Péricles? Que isso, velho! Ai, tu vem para beliscar um trem desse, seu nome e seu bairro. Alex, São Lucas. Grande Alex, Cruzeiro está trazendo aí o Montijo, trouxe uma turma boa. Você está confiante nessa galera que chegou? O Léo para a defesa? Não, com certeza. Acho que o maior reforço foi o Montijo, né, para esse semestre e tudo para dar certo. Agora, reforçar está o seu prato, hein, velho? Você vai dar conta disso tudo? Acho que não, cara. Se quiser uma beirada... O quê? Nossa, esse albito está bonito, hein? Mas como é que eu vou partir? Não tem jeito. Não, não faz isso, não. Hein? Não, vai bagunçar. Olha, vai derramar o peijão. Está muito gentil. Obrigado, viu, velho? Nossa Senhora, ficou água na boca agora. Se eu falar aqui com o outro torcedor, que é a turma do Nova Suíça, seu nome e seu bairro? Luiz Antônio, bairro Caissara. Luizão, no time do Atlético, você acha que engrenou de vez esse jogo lá em Santos? É sempre uma parada difícil na Vila Belmiro, né? É, sempre muito difícil, né, o jogo contra o Santos, que é uma grande equipe. Mas até está se acertando, o Luxemburgo está mexendo bem. Eu acho que o time tem tudo para desencantar. Não tinha que chegar entre os quadros, mas pelo menos garantir mais uma Sul-Americana ano que vem. E torcer também na Sul-Americana agora aí, para a gente encaixar e para a Libertadores ano que vem. Agora, você que não encaixou nada, né, meu filho? Zero a zero. Também com esse panduzão aí, hein? Então, tu faz um regime, né, que a patrota está reclamando. Eu não, pô, por que você... Vem, eu vou pedir o tiravoso, que nós vamos correr juntos. Ó, garota, eu gostei, porque aquele PFão ali, não tem jeito, né, Pericles? Está ali para encarar, aí é muito, né, coitado rapaz. É, está no rango danado, uma hora dessa, já direto no PFão, só faltou um zuiudo. Daqui a pouco eu vou providenciar. Eu vou voltar daqui, por enquanto, zero a zero. Eu volto aqui do Nova Suíça, ó. Nada até agora. Aí não vai faltar nada não, viu, Tiagão? Aí não vai faltar não, porque aí é minha regional aí, hein? É, eu vou saber que é sua área, tem uma dívida ali atrás do balcão. Eu vou mostrar depois, tem um bloco desse tamanho. De bloco? Não, eu queria que eu pagasse. Tiago lembra o Reis, então eu passo a bola para ele. Tiago Reis, o artilheiro no campo e na mesa. É, voltamos aqui do Nova Suíça, onde a rapaziada está mandando ver. Deixa eu ver aqui. No primeiro bloco eu mostrei seu PF, você é bravo mesmo, hein, rapaz? O bico, que é bom, não sobrou nada. Agora eu vou comer arroz e cebeta, comer arroz e feijão agora puro, só e farinha. Salada light. Ah, aham, depois do PM, desculpa, salada light para cima de mim. Deixa eu passar aqui, querida, deve ser obrigado. Deixa eu falar com esse casal. Ah, tá vendo? Vamos falar, casal bonito, mesa bonita. Seu nome e seu bairro? Daniel Nova Suíça. Você torce para quem, Dani? Atlético. Galo ganha amanhã? Galo ganha. Tá botando pé na arrancada do Atlético? Tô. Seu nome e seu bairro? Meu nome é Guilherme, tô moro do Jaraguá. E conta uma coisa, saiu do Jaraguá, tá aqui prestigiano, torce pra quem? Atlético também, não? Sou cruzeirense. Torcedor do Cruzeiro, como torcedor celeste, tá botando pé nessa renovação do Cuca? Sim, tô, tô botando pé assim, só acho que a gente tem que pedir um reforço no ônibus. Vai ter que aumentar o ônibus pra carregar a delegação toda. Tem muita gente? É, tem, mas é bom, a delegação boa, o elenco é muito bom, tem vários jogadores pra várias posições. E esse tiragoso aqui tá bom também, não? Não, esse aqui tá te aguardando, esse aqui tá aguardando você, tá esperando você. Eu tô gostando, sabe por quê, Pérez? Antigamente, as pessoas ficam, eu vou sentar, viu? O que é que você tá me aguardando? O povo tá me chamando de serrote, que não sei o quê. Agora, eu não preciso nem pedir, que o povo já tá sabendo, eu vou tirar pra cá, que eu não quero saber disso. Ô, Pérez, hein? Joga isso pra lá. É, joga pra lá, dá licença. Ó, não tá na hora ainda não, isso não é a hora final ainda não. Eu só tô dando, não, não é, isso eu tô dizendo, não é serrote, ele me convidou, você não me convidou? Tá convidado. Nossa, mano. Pérez, tá vendo, Pérez? Ah, eu tenho duas revelações aqui, viu? A primeira é que esses 500 mil aí que o Neymar vai ganhar, o Bruco ganha isso tem 10 anos, tá? Quanto é o Bruco, tá? Bilionário. A segunda é que amanhã é a aniversão da minha amiga Pretinha, um beijo pra Maria Pretinha, o Matheus do Gutiérrez, que adora essa hora do rango, e eu estarei amanhã, você falou aí, de ativeiro em Barão de Cocais, com o time da MCE. É, o nosso time da imprensa, amanhã de manhã eu vou a Barão de Cocais, depois sigo pra Ipatinga. Por isso, nessa maratona eu tenho que estar bem alimentado. Daqui a pouco eu volto, isso é só o início, só o começo. Daqui a pouco eu volto. Aqui no Nova Suíça, pertinho da Avenida Amazonas, no Clube de Quem Médio, tô aqui com meu amigo Marques, é a reta final do programa, como todo sábado, né, Marques? Obrigado pelo carinho, meu amigo, por ter nos recebido tão bem. O que você preparou pra gente, Marques? Feijoada. O quê? Feijoada. Eu gosto é pouco, Marques! Boa, garoto! Chega pra cá, mostra aqui, Henrique. Dá uma olhada no que tá preparado. Agora, Perkins de Souza, responsável por essa história de serrote que você inventou. Olha aqui, você acha, você telespectador, acha que eu sou serrote? Você acha que eu fico beliscando? Olha quem veio, o que que o Perkins me aprontou. Olha aqui, estuda a margem do Perkins, seu nome e seu bairro. Vânia Nova Granada. Esposa de Perkins de Souza, você veio aqui, ferrar no meu ramo, né? E hoje eu vi ferrar com você todo dia, tá lá, hoje eu vou eu. Você é minha convidada, tá com a família toda aqui, tá, esposa. Manda um beijo pro Perkins. Ah, Tiago, manda um beijo pra ele. Vem cá, ó, a barra tá pesando pro seu lado, viu, Perkins? Ó, eu vou me acomodar. Fica aí, vai, vem cá, gente. A família do Perkins, serrote também, pode ir todo mundo. Senta aí, senta aí, vai, senta aí, todo mundo. Perkins de Souza. Tem minha prima aí, o namorado dela. Marcos Antônio Bruque. A Júlia. A Marcos não parece que não é de comer, não. Um beijo pra vocês. Ô, Tiago. Tiago, faltou a apresentação aí, ó. Tem mais gente aí, ó. É a Vânia, né? Júlia, e o Luiz, e o Estílio Cachorro. Até o cabelo do Perkins. E o Luiz é tão sem educação que você entrou no lugar da mulher do Perkins. Você é mais filão, canta. E a mulher do Perkins fica em pé ainda. Ah, bicana. Tchau, gente, fica com Deus. Tchau. Tchau.